Olá, meninos e meninas! Vamos iniciar nossa English Class? Amados, canetas e papel para fazer aquelas anotações e aí ó, vamos embora começar. Como diz inglês, let's go! Bom, vamos começar com o tema da aula de hoje. E qual seria, nada mais nada menos que alfabeto, é isso mesmo, de alfabeto. O alfabeto é muito, mas muito importante. Quando nós estamos aprendendo uma nova língua, a gente saber o principal. Quem é o principal da língua? Sabemos o alfabeto, porque é através dele que a gente vai ter as formações das palavras. Bom, a gente vai saber disso mais a fundo, mas antes, objetivo da aula de hoje. Qual é? A gente tem esse, que é o de aprender a pronunciar corretamente todas as letras do alfabeto em inglês, além de saber sua origem e particularidades. Sempre tem aquela coisa regrado, ou sempre tem aquela particularidade para a gente saber sobre determinada letra, certo? Ou também sobre a origem. Gente, o que a gente traz hoje para vocês são conteúdos que tem, além de você saber som das letras do alfabeto em inglês, a gente tem também história, de onde veio, como foi a formação. Então, vamos saber mais um pouco, porque hoje está muito, mas muito bom. Bom, alfabeto, soletração, que é chamado também do spelling game, que é o soletrando. Então, quem nunca viu na TV aqueles momentos em que passava o soletrando em determinado canal? E aí a gente ficava sempre eufórico para saber como era a formação das letras em português. E imagina isso aí acontecendo na língua inglesa. Então, para que a gente saiba como soletrar, a gente precisa saber o quê? Como é a pronúncia de cada letra. Por quê? Porque para que a gente pronuncie corretamente, é essencial essa prática. A gente precisa praticar. E a gente só consegue praticar se a gente ouvir os sonhos que cada letra fornece, certo? Então, é nesse pique, é nesse momento aí, nessa vibe de alfabeto, do alfabeto, que a gente vai saber um pouco mais. Bom, por que estudar o alfabeto em inglês? Como eu já comecei dizendo a vocês, a gente quando está iniciando uma nova língua, quando a gente está aprendendo um novo idioma, a gente precisa saber quais são as letras para formar as palavrinhas. Será que é igual o alfabeto ou é diferente? Será que a sonorização é igual à língua materna? Ou será que ela possui sons diferentes? Então, para que a gente saiba, a gente precisa saber o porquê. E por que a gente vai estudar, gente? Primeiro, porque o inglês é uma língua e que está mundialmente aí conhecida e que é super importante a gente ter esse contato. E outra coisa, pode chegar um momento que você sabendo como pronunciar o alfabeto, você consegue soletrar determinadas palavras e aí você consegue ser compreendido. Então, vem aí ser fundamental o alfabeto, seja em qualquer idioma, certinho? Então, por que é essencial? Mas agora a gente vai saber mais um pouquinho, certo? Então, como eu já falei, assim como qualquer outra língua, a nossa língua materna ou qualquer outra, o alfabeto faz parte, é parte integrante. Então, não se aprende outra língua sem saber o alfabeto. Quando você começou na escola a conhecer a língua portuguesa, você teve esse contato com o alfabeto da nossa língua portuguesa. E por que não? Em outros idiomas a gente saber também essa parte fundamental que é o alfabeto, certo? Vamos continuar porque agora vem a questão da origem. A gente sabe que todo alfabeto teve uma origem. E o alfabeto da língua inglesa? Quais foram suas origens e se houve as modificações? Com certeza houveram modificações, né gente? Então, dá uma olhadinha aí nessa tela porque a gente está vendo aí a origem do alfabeto. O alfabeto inglês, tá? E ele vem exatamente de um idioma chamado anglo-saxão. Então, a gente tem aí essa particularidade. E nota como era uma grafia dessas letras. Se isso que a gente pode dizer que é uma grafia, tá? Depois aqui foi se aprimorando esses rabiscos para chegar até a grafia que a gente tem hoje. Então, a gente tem toda aí uma trajetória para chegar às letras que nós temos hoje no nosso alfabeto inglês. Bom, olhando aí a imagem, já deu para ter uma noção. Agora, um pouco mais sobre essa questão da origem do alfabeto, tá? Então, o povo denominado aí anglo-saxão, na verdade, é a mistura dos povos germânicos, tá? Que são considerados dinamarqueses. E, gente, eles vêm de onde? De uma região próxima da Foz do Rio Elba e da região da Osten, na Alemanha. Então, a gente tem aí, ó, essa particularidade aí essencial do alfabeto, na origem dele, na língua inglesa, tá? Então, a gente tem origem, quem foi ou quais foram os povos que originaram aí o nosso alfabeto da língua inglesa. Agora, vamos saber mais um pouquinho, né? Então, outro fato super importante sobre a língua inglesa e seu alfabeto é que foi escrito como versão do alfabeto das runas, tá? E esse alfabeto, ele possuía 33 letras. Então, a gente tem aí um alfabeto hoje com 26 e aí, antes, ele iniciou com 33. E aí, é bom a gente conferir como era esse alfabeto. E a curiosidade vem agora, gente. Como era esse alfabeto? Vamos conhecê-lo? Bom, dá uma olhadinha aí nessa imagem, porque essa imagem está representando exatamente o alfabeto das runas, que eram aqueles rabiscos que a gente poderia encontrar nas pedras, tá? Então, está aí formada todas as letrinhas correspondentes a esse alfabeto. Lembrando que, se você der uma olhadinha na última fila, você tem aí duas letras, a gente contando os símbolos, nós temos 34. Mas, se você observar direitinho, nós temos exatamente aí dois símbolos que formam uma letra só. Então, por isso que a gente tem aí só 33. São 34 símbolos, porém, são apenas 33 letras. Certo? Então, já dê uma olhadinha aí como é que ficou, ou como é que era esse alfabeto e como ficou esse alfabeto para nós hoje em dia. Certo, gente? Agora, olhando o alfabeto aí, todo mundo já teve mais ou menos uma noção como era esse rabisco, mas a gente vai continuar. Por quê? Onde eram encontradas? Então, poderiam ser encontrados esses rabiscos, gente? Em joias, tá? Em pedras, armas, também em pergaminhos e em outros objetos correspondentes àquela época e àquele povo. Então, gente, é muito, mas muito importante a gente saber a história do alfabeto. E eu convido você aí também a procurar a história do alfabeto da língua portuguesa. Qual foi a origem? Então, é uma boa dica também você aí a fazer essa pesquisa histórica sobre o alfabeto da língua portuguesa. Mas, foco aqui na língua inglesa, né, gente? Vamos lá! Então, se a gente já viu o alfabeto, dá uma olhadinha como era ele escrito aí nas pedras. Então, vê como era, vê como foi transcrito para o papel e vê como ele ficava nas pedras naquela época. Então, a gente tem aí todas as transcrições do alfabeto, tá? E, como eu já falei, era escrito aí nas pedras e depois é que foi retirado para o papel, originando aí o alfabeto e, por consequência, sendo modificado ao longo do tempo. Gente, ele era assim, mas com o passar do tempo, um pessoal chamado missionários cristãos, tá? Foi através desses missionários que houve uma modificação, ou seja, houve uma mudança. O alfabeto começou a ser modificado. Então, vamos saber mais um pouquinho porque não ficou nisso não. E só através aí, ó, através não, só a partir do século VII é que o alfabeto latino, também conhecido como alfabeto romano, tá? Que é o mais comum hoje em dia, ele começou a ser colocado para as pessoas. Agora, vê só, não ficou só nisso aí não. Então, foi colocado o alfabeto romano e ficou esse alfabeto não. Ficaram também os dois, sendo controlados os dois. Mas, tempos depois, o alfabeto aí da Junas ficou esquecido e aí a gente ficou só com o alfabeto romano ou também conhecido como alfabeto latino. Certinho? Bom, e quais eram as pessoas que usavam esse tipo de alfabeto? Então, a gente via muito na Europa Ocidental e a gente via também nas áreas que eram colonizadas pelos europeus. Então, a gente tem aí uma trajetória desse alfabeto sendo colocado aí entre as nações. Certinho? Agora, gente, dá uma olhadinha. Por quê? Se você observar, nós temos agora outra coisa super importante, tá? Já falando aí sobre os missionários e eles colocarem o alfabeto latino para nós e, no caso, os ingleses encaixaram isso aí e depois ele se tornou oficial, tá? Em 10011, o alfabeto inglês arcaico foi ordenado e classificado em 24 letras. Lembra que eram 33? E aí, quando chegou o alfabeto arcaico, é que foi colocado apenas 24 letras. Então, houve aí uma redução de 33 para 24. E aí, como é que aconteceu? Gente, dá uma olhadinha porque olha como era o inglês arcaico dentro do alfabeto. Olha como eram as letras. Se a gente der uma olhadinha, 24 letras e se a gente olha esse alfabeto agora, a gente sente até uma diferença. Por quê? Existem algumas letras, gente, que não estavam presentes. Quais eram essas letras que não estavam presentes? O J, o U e o W. Então, essas três letras não faziam parte. E a gente tinha uma letra extra que a gente não tem hoje, que é exatamente essa letrinha E aí que a gente usa muito em alguns anúncios, tá? Essa letrinha aí que dentro do inglês é considerado como AND, que é a mesma coisa que a letra E, foi empregada dentro do inglês arcaico, dentro do alfabeto arcaico. Mas, a gente tem outra coisa aí sobre essas outras duas letras, que é o J e o U. Gente, elas foram introduzidas no alfabeto inglês no século XVI. Então, é bom a gente ficar aí tendo uma noção que só apenas no século XVI é que elas foram introduzidas no alfabeto. E aí, a gente tem exatamente a introdução de mais duas letras, certo? Agora, se a gente coloca aí o J e o U, está faltando a letra W. Quando é que ela se encaixou? E como era essa letra W vista? Gente, era representado pelas duas letras U. Por isso que o som é WU. Porque dá a ideia do dobro da letra U, certo? E depois que aconteceu as mudanças dentro do alfabeto, ela se encaixou dentro do alfabeto, saiu sendo W ou dobro do WU e se tornou aí só apenas o W, que é a letrinha que a gente conhece hoje. E aí, essa letra foi inserida dentro do alfabeto e o alfabeto passa a ser 26 letras, certo? E aquela letrinha E foi retirada. A letrinha E não existe mais. Ok, gente? Bom, olhando agora o nosso alfabeto em inglês atual, nós temos as uppercase e as lowercase. E o que seria as uppercase? Uppercase seriam as letras maiúsculas, então é a forma com que a gente dá ao alfabeto maiúsculo. E o lowercase são as letras minúsculas, então é o termo que é usado para dizer alfabeto maiúsculo e alfabeto minúsculo, certo? Só que, presta atenção numa coisa, quando a gente está usando dentro de uma frase a letra maiúscula, a gente não chama de uppercase, a gente chama apenas de capital letters, tá? Então, letras maiúsculas inseridas dentro de frases ou inicial de palavra, nomes próprios, por exemplo, você não precisa utilizar aí o outro termo, não. Usa apenas que é formado com capital letters. E as pequenininhas, as minúsculas, a gente chama de small letters, certinho? Então, uma particularidade aí é bom a gente ficar ligado, por isso que eu coloquei esse stay tuned, exatamente para você ficar ligado nessa dica. Dica dada, agora a gente vai continuar, porque a gente tem muita coisa aí com o alfabeto, porque vai chegar exatamente o que a gente tem hoje em dia. Como pronunciar cada letra do alfabeto em inglês? É isso mesmo, gente. Cada letra tem uma sonoridade, algumas são parecidas até com o som, mas nenhuma é igual a outra, certo? Aquelas que parecem iguais, tem as suas pegadinhas e é isso que a gente vai ver agora. Bom, temos aí, ele lida o maravilhoso, o alfabeto em inglês e abaixo de cada letra está o som, a pronúncia que a gente fala. Então, a gente tem aí, começando pela letra A, temos o som de A, B, B, C, C, D, D, E, I, F, F, G, G, H, H, I, I, J, J, K, K, L, L, M, M, N, N, O, O, P, 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 Q, Q, R, R, S, S, T, T, U, U, V, V, W, W, X, X, Y, Y e o Z, a gente chama de Z. Lembrando que o Z vai ter aí uma particularidade dessa letra, tá? Tem aí um impassezinho com essa letra e você vai ficar ligado porque eu vou falar sobre esse impasse que a gente tem na sonorização, na pronúncia da letra Z. Nós vamos conhecer um pouquinho mais aí sobre alguns pontos que a gente precisa ficar bem ligados. como diferenciar letras em inglês que tem sons parecidos? Então, a gente, como eu falei pra vocês, tem letras que há sons parecidos. E aí, como a gente vai fazer? Então, preste bem atenção. A letra N e a letra M, que a gente fala N, M, em português. Quando a gente fala em inglês, é como se ela não tivesse a última letra, E. Então, a gente para aí, M, M, os lábios, toca um no outro, tanto inferior quanto superior. E a letra M, a língua fica lá pertinho dos dentes da parte superior da tua boca. Então, M, os lábios se tocam. M, a tua língua, a ponta da tua língua fica lá perto do início do teu dente da arcada superior, certo? E aí, a gente tem exemplo, ó. Mam, mam, terminou em M. Por isso que a gente não fala mam, hein? Porque não... Primeiro que não tem Y aí no final. Então, mam, teu M parou aqui, ó, no encontro dos dois lábios. Já o sun, sun, o teu sun, o teu... A pronúncia da letra N ficou lá também. Tua ponta da língua ficou em cima, na parte superior do teu dente, tá? Então, a gente tem aí, ó, essas particularidades para você pronunciar bem bonito. Agora, vamos saber mais um pouco. Pronúncia de T, B e G. Como é que funciona a pronúncia de T e B? Gente, a pronúncia do T é TI e a pronúncia do G, desculpa, a pronúncia do D é DI. É como se a gente falasse no nosso, no nosso português, digamos assim, nordestino, tá? É o sotaque do Nordeste. TI e DI. Por quê? Se a gente fala com o T, TI ou com o D, DI, a gente não está falando mais nem o T nem o D. A gente está falando já a letra G. Então, T eu uso TI, D eu uso DI e a letra G, aí sim, eu coloco aquele sotaque carioca. DI, TI. Faz aquele biquinho. DI, certo? Agora, gente, nós temos também outras particularidades, tá? Que é o caso da letra Z. Lembra que eu falei para vocês que ficassem ligadinho na letra Z? Por que a letra Z? Porque a gente tem aí, o Z pode ser com o som ZI ou com o som ZED. ZED. Então, quando é que eu uso um e quando eu uso outro? Fica a critério seu. Mas aí tem uma coisa maravilhosa, por quê? A pronúncia dos britânicos é ZED. ZED. Já a pronúncia dos americanos, apenas americanos, ou seja, o pessoal que mora nos Estados Unidos é que fala ZI. E aí tem até um impasse que eles ficam até querendo banir essa pronúncia do ZI, só porque os americanos é quem falam ZI. Ok? Então, se você ver o Z com essas duas pronúncias, não estão erradas. Certinho, amados? Bom, agora, a gente tem algumas letras. Soletração, como é que fica? Quando tiver duas letras. Então, observa aí que eu tenho sempre duas letras repetidas nas palavras. Como é que fica, gente? Fácil. A gente coloca, quando tiver duas letras, a palavrinha DOUBLE mais a pronúncia da letra. Ou seja, palavrinha Google aí. Ficou como? G, eu chamo de DI. Dois O's. DOUBLE, O. No caso aí, o dobro do O, DOUBLE, OU. Som de O, OU. Depois eu tenho o G, que é chamado de DI. Em seguida, o L, que eu chamo de L, pronúncia normal, e o E, que eu chamo de I. Então, a gente tem G, DOUBLE, OU, G, L, I. Certinho? Então, facinho, né? Você vai lembrar, toda vez que tiver duas letras repetidas, coloca a palavrinha DOUBLE mais a letra. Se fosse L, DOUBLE, L. Certinho? Bom, mas quando chega esse momento, é o momento que é assim. Eu já falei, já expliquei, já mostrei. Agora, vamos o quê? Praticar. É o nosso Let's Practice Together. Então, a gente tem sempre uma atividade aí de prática. Vamos saber qual é a atividade que a gente tem hoje? Let's go! Bom, temos aí, gente, duas questões. A primeira, eu quero saber a soletração correta da palavra Umbrella. E aí, a gente tem quatro opções. De acordo com os sonhos das letras do alfabeto em inglês, você vai dizer qual é a opção que está com a pronúncia correta de cada letra. Já na segunda questão, como você soletra a letra G em inglês? Então, lembra ali, sotaque nordestino é sotaque carioca. Então, qual dessas quatro opções está com o som da letra G? A, B, C ou a letra D? Então, para que você realize corretamente essa questão, você precisa analisar quais foram os sons que a gente falou. Então, a segunda questão é a questão de prestar atenção. Tanto a primeira também. Será que você prestou atenção na pronúncia de cada letrinha do alfabeto? E aí, na palavra Umbrella, eu tenho duas letras repetidas na sequência. Eu tenho aí a letra L com a palavra repetida, com a sequência aí. E aí, como é que fica quando eu tiver duas letrinhas na sequência? E aí, gente, você aí de casa, já conseguiu identificar qual é a opção certa da primeira questão e também da segunda? Certinho? Então, como eu sempre faço, eu não gosto de ficar fazendo suspenso, né? A gente vai ver a resposta e explicar o porquê da resposta. Vamos conferir? Bom, amados, na primeira questão foi a letra C. Por que a letra C e não as outras? Preste bem atenção na letra C. Letra U, pronúncia U. A letra M, pronúncia M. A letra B, a pronúncia B. Vem aí a letra R, pronúncia R. Depois, a letra E, tem pronúncia I. Cuidado com a letra E, tá? E tem som de I e a letra I tem som de Do. Ai. Então, quando você vê a letra I, você vai lembrar sempre do som de Do. Ai. Então, voltando aí. Letra E tem som de I. Depois, eu tenho duas letrinhas repetidas, que são as letras L. Então, Double L. E, por último, temos a letra A, que tem um som E. Então, se a gente fez isso na palavrinha, qual foi a opção que a gente viu que tem essa sequência? A letra C. Certo? Agora, e a segunda questão? Por que a letra B, DI? Gente, vocês lembrem? J, J na letra A é som de J. J. Então, não pode ser DI da letra C, é o som do D. Tá? E a letra D aí, que representa a palavra ENT. ENT aí é som de H. E outra particularidade da letra H, tá, gente? Que eu esqueci até de falar pra vocês. A letra H, ele tem o som do 8. Na sequência numérica dos números cardinais. H é a mesma pronúncia de 8. ENT. Então, você vai lembrar, a oitava letra do alfabeto é o mesmo som da letra 8. Então, sons iguais. E a resposta aí, voltando pra segunda questão, só poderia ser a letra B, DI. Letra G tem o som aí do sotaque carioca, DI. Certinho? Então, quem acertou aí em casa, parabéns. E você que se confundiu, não tem problema. Pega o alfabeto e revê. Certo? Agora, amados, chega aquele finalzinho, a gente faz as atividades, mas eu deixo pra vocês sempre o quê? Uma reflexão. E a reflexão de hoje é maravilhosa. Ela diz o seguinte. Don't look for miracles. Create your own opportunities. Ou seja, não procure por milagres. Crie suas próprias oportunidades. Então, você aí de casa, vai criar a cada dia oportunidades diferentes. Vai fazer sempre o seu melhor e, claro, não vai perder nenhuma aula. Seja aula de língua inglesa, seja aula de língua espanhola, seja qual for o idioma. Você aí de casa é o nosso convidado especial pra todos os dias ter aí uma aula maravilhosa com professores maravilhosos. Beijo no coração. Bye, bye. Transcrição e Legendas Pedro Negri